Do que eu mesmo esperava, hoje eu tenho pra onde fugir Quando a insônia se avança de mim A galeria do amor é assim, muita gente a procura de gente A galeria do amor é assim, um lugar de emoções diferentes Onde a gente, que a gente se entende, onde pode se amar livremente Onde a gente, que a gente se entende, onde pode se amar livremente